A rodovia foi fechada por moradores de Iguapó que estão cansados de passar dificuldades com a falta de ônibus no transporte coletivo na cidade. Mais frequência e mais coletivo para nós. A BR-060 foi fechada por cerca de 5 horas, resultando em um congestionamento de quase 18 quilômetros. Quem ficou parado na estrada se desesperou. Libera pelo menos quem vai para o hospital. Meu pai tem câncer. A pista foi liberada pelos moradores por volta das 10 horas da manhã. Eles protestaram por mais ônibus para a região, principalmente nos horários de pico. Os moradores de Iguapó reclamam que o número de ônibus é muito pequeno, perto do tanto de gente que precisa do serviço. Em horário de pico, passa ônibus de meia em meia hora e a partir das 8 horas da manhã, somente de hora em hora. Tem gente que sai de casa 3h40 da manhã para ver se consegue pegar o ônibus. Como que é essa rotina? Eu saio de casa 3h40 da manhã para pegar o ônibus. Eu moro a 2 quilômetros daqui, que fica ali no NEM. Quando eu chego lá, já está cheio de pedra lá e ainda não consigo pegar o ônibus. Cheio de pedra por quê? Porque os povos ficam guardando lugar para as pessoas. No ponto de ônibus? No ponto de ônibus. E aí o que acontece? Eles ficam guardando lugar, chegam lá e estão lotados. E até para voltar de Goiânia para Iguapó, a dificuldade existe. O ônibus está lotado, cheio, um pesadelo. A gente tem vezes que o motorista pede para as pessoas, dá um jeito para caber, as pessoas não cabem. Pede o ônibus, mas não está resolvendo. Isso sem contar o perigo, que é ficar por horas no ponto, esperando o ônibus passar, principalmente durante a madrugada. Porque chega bandidos de madrugada para tentar assaltar a gente. Está horrível, precisando, falta de ônibus. Eu saio de casa 4h30 da manhã, correndo risco. Apenas uma linha faz o trecho de Goiânia, Iguapó. Os passageiros reclamaram que o ônibus vai tão lotado que muitas vezes eles passam por perigos e constrangimentos. O ônibus cheio, você não tem para onde se mexer, as pessoas se esfregando em você, você vai cheirando o sovaco de alguém, você volta cheirando o sovaco de alguém, é falta de educação das pessoas. E fazer o que? A gente precisa do ônibus para trabalhar. Motorista que anda chutado para vencer o horário dele, vai que Deus o livre, vai que a gente cai, machuca, ou a gente morre, e aí? Eles pedem para que passe mais ônibus e que consigam, pelo menos, chegar ao trabalho. O que nós queremos é mais ônibus, né? De manhã, eu acho que se colocar das 5h até 10h, acho que resolve. É muito difícil, não tem condições a gente pagar para ter um serviço que não tem nenhuma qualidade. Queremos ônibus! Queremos ônibus!